GAMEPLAY 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 Boas Splitters, sejam bem vindos a mais um gameplay. Hoje trago-vos Skate Bird. Gosto muito da chalaça do Skate Board para Skate Bird. Basicamente, controlamos este passareco. Vocês veem aqui no ecrã, muito simpático, todo estiloso. Vocês podem caracterizar a vossa personagem como quiserem. Podem ver aqui. Eu gosto de fazer o Randomize, mas podem mudar o que quiserem. Podem ver aqui alguns exemplos de caracterizações. Isto é tudo muito, muito maluco. Muito bem, fica assim o passarinho. E vamos resumir. Isto é um jogo de Skate aparentemente normal. Quando eu digo aparentemente normal, quando o Ricardo me falou do jogo pela primeira vez até no podcast, eu pergunto-lhe, olha lá, mas sendo um pássaro ele não faz batota com as asas? Quando damos os saltos. E a resposta é, claro, as asas do pássaro servem para alguma coisa. Bom, eu ainda não joguei nada do jogo. Experimentei tipo um minuto para ver se o jogo funcionava. E estou basicamente a aprender. E este gameplay serve exatamente para vos mostrar um bocadinho deste jogo. que me parece bastante chill out. Deixa eu só ver. O pássaro parece cair sempre bem. Ok. Ah, não. Não cai sempre bem. Objetivos. Fazer um ollie. Carregar no A. Siga. Ok. Caímos bem. Mais. Gosto quando estes jogos nos dão objetivos para fazer. Ok. Dar só aqui no parque é divertido mas tem suas limitações. Temos aqui cenários feitos com pedaços de revistas. Já estou mesmo a ver que isto é daquele tipo de jogos em que os cenários são feitos em miniatura como o Micro Machines em que são utilizados objetos banais da casa para fazer as rampas e essas coisas. Bom. É só isso. Este combo. Muito chill out mesmo pela música. Tuning. Grabs. Ok. Não abusos. O jogo como eu disse está disponível no Game Pass. Portanto podem experimentá-lo se forem subscritores do serviço. À vontade. Screen. Não sei o que quer dizer screen mas ok. Trip. Deve ser para mandar um salto e mandar um gritinho no ar. Espera é. Boa. As asinhas dele a fazerem a compensação. Fazer aqui um grindzinho na palha. É uma palhinha né. It begins. Ah. Espera lá. Então temos que falar aqui com ele. Ok. Take mission. Ah ok. I'm finally going to get... Ok. É o tutorial. Então. Ok. Tem um backflip. Como é que é? Ah. Flip trick. Ah ok. Um ollie. Ok. Mal feito. Ok. Andar quando eles piu piu. E estão a falar uns do outro. Muito bem. Então. Mission completed begins. Está certo. E agora? O heron. Então. Espalhaste parado. Levanta-te lá rapaz. Ah. Ah. O jogo já agora. Responde bastante bem. Ok. Parece estranho porque o pássaro bate as asas. Temos que ir à procura de outra missão. Ok. Temos aqui. Mais um passarito. Se calhar para mais uma missão. Ok. Caixa de pizza para fazer uma rampa. Parece-me bastante bem. Então. Grind the soup bowl. Grind the noodle. Pfff. É tudo a... Isto é tudo para fazer grinds. Ok. Então vamos ver como é que se faz um grindzinho. Ok. Está lá em cima a dizer. Cagar no Y. Agora. Coisas que temos que... Encontrar. Os objetos para fazer grind. Que eles estão ali a dizer. Epá. Não caia. Estás cheio para cair. Afinal vai dizer que o pássaro nunca caía. Grind the soup bowl. Ok. Eu acho que ele me está a dar a direção. Ok. É lá para baixo. E... Para ali. Para aqui. Isto é para apanhar. Ok. Isto parece-me ser a soup bowl. Não caias. Ele está a ver. Ele está a ver. Ele está a ver. Eu nem quis. Manter a distância. Ok. Aqui está. Ele está a ver. Cai por tudo e por nada. Nudle bowl. Ele olha que é noodle bowl. Ele está a ver. Não é esta? Bem, levanta. ele cai espaços aqui fechados tenho que ter atenção ok se o bolo está oh, fez-te meter aí mesmo no braquinho uau, 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 uau Rui, se houver um bug se houver algo para me prender no cenário, acreditem eu vou lá, eu vou-me sempre lá meter collect 8 crush cans ok, temos que apanhar também aquelas aquelas latinhas agora já percebi o que é que é isto ok, já apanhei, agora é uma destas 3 qual é que eu não fiz ok, está tudo, está feito mais um bocadinho de outro tutorial já fazemos ollies, grinds agora queremos fazer inverts 360 ou 720, vamos lá mais missões a gente passa aqui a fazer e aquilo ali em cima como é que se vai lá para cima quer ir lá para cima, caraças ok bem, vamos lá procurar outra missão está aqui, és tu passarada que vai para aqui espiraquitos ah, duas salt trick below 7 cups que é para ah duas salt trick é isto? ok, vamos lá ver se é isto um já está tal ah, temos que fazer levantar voo os cups têm que levantar voo vinga vamos ao próximo wow wow, wow, ganda que grande espalho peraí tal, mais um tal está lá em cima de qualquer coisa mas eu não sei lá para cima muito longe do copo mais um copinho falta um está feito temos algum mapa ou assim daqui, não sequer tem nada parque ok, já vi que isto tem vários vários parques preciso agora descobrir aonde é que temos que ir vamos lá para ir lá para cima grande truque ok boa ah, engraçado que ele não dá-o a pé para ganhar a velocidade mas se embate as asas parece-me lógico preciso encontrar mais uma missão é o maior bom tinha que ir calma só trambolhões deixa-me lá ver aqui onde é que andas pássaro ok descobri mais uma peça de roupa afinal que eles são peças de roupa escondidas também dá para subir aqui e que tal acertares no caminho ok 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 temos aqui o nosso nossa missão take mission find big friend charger o que é que é um big friend charger carregador será aquilo ali um ok só tutorial ok 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 não como é que eu chego lá de cima ou ganho velocidade pelo menos e lá por cima temos tempo agora que eu estou a ver ainda acho que é um big friend não é que eu estou a ver agora que eu estou a ver agora que eu estou a ver agora que eu estou a ver mais missões pronto, não deu continuidade mais missões cá em cima alguma coisa já sabia que ia dar um malho muito bem, pessoal já deu para terem uma ideia de como é que é este Skatebird obviamente que isto é o Tony Hawk dos passarinhos deixa-me só ver aqui Skate andado a parque, ai não está desbloqueado ah ok, mission is complete são 20 missões que temos que encontrar cassettes, partes da roupa que encontramos uma e até tábuas e rodas diferentes, muito bem então temos aqui muita coisa ainda para fazer para desbloquear o próximo Skate Park, que já vi que são 4 ou 5 diferentes ok, há muita coisa para aprender ainda ora, para trás tem aqui estes estes pequenos como não dá para sair do Skate é um bocado estranho ficamos aqui a bater contra a parede coisas da física que acontecem neste tipo de jogos obviamente que isto é um jogo é um jogo indie é um jogo com valores de produção e obviamente são engraçados está engraçado o jogo para quem gosta de jogos de Skate e de contexto original portanto este Skatebird é muito interessante mal, então vamos chegar por aqui espero que tenham gostado deste gameplay muito chill out dá para ver dress up bird aquilo que a gente tinha feito how to skate your mix tape ok, dá para ver aqui check out ok, estamos a mandar para fora do jogo muito estranho e pronto pessoal, vamos ficar por aqui espero que tenham gostado digam nos comentários o que é que vocês acharam deste jogo deixem um like para apoiar este vídeo e vemos-nos no próximo grande abraço o que é 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 o que Amém.